E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Total Futebol. E hoje, sim, começa o nosso modo carreira. Eu falei pra vocês, se vocês conseguirem deixar no outro vídeo 500 likes, a gente iria começar aí o nosso modo carreira. Mano, se a gente conseguir bater nesse vídeo aqui 600 likes, já libero o vídeo número 2 do modo carreira. Mano, vamos ver como é que vai ser essa bagaça, tá? Se vocês cumprirem aí com as suas metas de likes, eu prometo pra vocês que a gente vai até o final aqui no modo carreira. Muitas pessoas estão perguntando, ah, Negrete, eu não tô conseguindo jogar, mano. Calma que os servidores vão abrir novamente. Tenha pouca paciência que vai dar tudo certo, beleza? Então, bora lá pro jogo. Vamos começar aqui, então, o nosso modo carreira. Já estamos aqui, galera, no nosso modo carreira. E olha só, eu vou escolher o meu nível aqui, né? Vamos ver como é que vai ser, na verdade, né? Tem o modo fácil, o modo normal, o modo difícil e o extremo. Mano, eu vou colocar aqui no extremo. Se eu ver que tá muito difícil, não sei se tem como voltar, mas... Mas... A gente vai ver o que vai acontecer, beleza? Então, vamos começar aqui no modo extremos e vamos lá, meu parceiro. Aqui é a tabela, né? Não sei se tem como clicar aqui, não tem como. Bom, o primeiro time que eu vou pegar aqui, eu cliquei logo no campeonato espanhol. Então, vamos lá, meu parceiro. Vamos lá. Aqui é o nosso time, Ronaldinho, Lionel, Messi, Richarlison. E comenta aí, galera, se vocês já começaram também o seu modo carreira, beleza? Vamos ver como é que tá a nossa escalação aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso time, beleza? Deixa eu ver como é que tá... Ah, o pessoal falou assim, ah, né, Gret, coloca na escalação automática. Deixa eu ver se tem como aqui, meu parceiro. Cadê, 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 cadê? Não sei se tem como, deixa eu ver. Hum, não sei, mano, não sei. Depois eu vejo isso aqui na escalação automática. E bora lá começar, então, essa bagacinha aqui, galera. Dá só uma olhada neste belo gramado. É aqui que a bola vai rolar daqui a pouquinho. Começa o nosso modo carreira. Vamos que vamos. Olha o livro, né, Messi? Olha o gráfico disso, mano. Top demais. Top, 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 top. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui, então, hein. Vamos lá, vamos lá. Chalisson, primeiro chute. Ah, bateu em mim mesmo. Chuta de longe, Messi. Ui, 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 meu Deus. Quase deu bom, hein. E Chalisson? Boa! 1x0 pra gente já. Já começamos bem aqui o nosso modo carreira, hein. Lembrando que tá no extremo, hein, galera. Tá no extremo. O cara perdeu a bola ali, mano. Vacilou. Mete a bomba de fora da área, meu parceiro. Richards. 1x0. Boa! Passou, passou, passou. Vai, Richards. Tocou lá. Toca e passa, toca e passa. Por cima. Por cima. Vem da bola. Vamos, vamos. Boa, vambora. Aqui, vamos. Tocou lá. Lá embaixo. Passou, Richards. Por cima. Por cima de novo, hein. Por cima de novo, hein. Por cima de novo. Vamos, vamos. Ai, caramba, bicho. Boa. Lá em cima. Isso. Vamos, vamos, vamos. Embaixo de novo. Linda bola. Vamos, bora, bora. Toca e passa. Toca e passa. Isso, passou. Vamos, Richards. Vamos, Richards. Vamos, bora. Vai, Nenê. Fora da área. Nossa, que golaço. Joga demais, mano. Boa, Richardson. 2x0 pra gente. O Richards tá jogando muito aqui, mano. Tá jogando muito, hein. E é isso, pai. A velhinha ali com o monstro, com o bruxo. Golaço. Golaço. Vambora, vambora. Vai, Richards. Vamos, Richards. Olha, Richards. Olha o pombo, Lenné. Olha o pombo. 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 A cara deu gol. Golaço. Golaço. Pra fora, mano. Caramba, eu tô achando que tá meio fácil isso aqui no extremo, hein, mano. Passei fácil ali pelo cara ali, toquei por cima, o goleirinho saiu, dando o tozinho por cima, malandro. Quase. Ai, caramba. Vambora. Ronaldinho, você é louco. Liso demais. Tô aqui lá em cima. Passa aqui, Ronaldinho. Isso. Vamos, Ronaldinho. 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 De fora da área. Vamos, Ronaldinho. Brincou ali, hein. Enfeitou na frente do cara ali. Malandro. Deixou o bruxo sozinho e eu chuto mesmo, bebê. Bom, galera. Final no primeiro tempo. Jogamos bem. Se a gente fizer mais um golzinho aí, acho que a gente já elimina a chance aí da gente poder... Dos caras dar uma reação, né? Vamos pro segundo tempo. Boa, Richard. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ixi. Dribblei. Ai. Ai, caramba. Tem que passar ali bem louco. Ali não deu certo, não, mano. Boa. Vamos embora, vamos embora. Tá isso. Monstro demais. Ó, 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 ó. Esse tatazinho passou. Lá em cima, ó. Ronaldinho. Lionel Messi. Ó. Olá. Não, aí também. Aí, aí, aí. Aí eu isolei. Aí eu isolei, galera. Aí eu isolei. Aí eu isolei. Boa. Vamos embora. Tocou. Lá embaixo. Lindo a bola. Tocou que passa. Tocou que passa. Tocou. Toma. 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 Mano, o Richard, ele se joga demais, meu parceiro. Richard, ele se joga demais. O Pombo. Você é louco, velho. Cara, golaço, meu parça. Mano. Joga muito, mano. Joga muito. Tabelinha. Tocou que passa. Ó. Ó. Goleirinha ali no contrapé, meu parceiro. Não teve como, não. Nossa. Poxa, goleiro. Você é louco, é? Vai na mão. Vai, Richard. Vamos embora. Volta aqui. Vamos embora. Vai, Richard. Vamos embora. Vamos embora. Acende fora da área de novo, hein. Acende fora da área. De novo. Fora da área. De novo. Matrave. Eita, o cara duvidou ainda. Mano, Richard, isso é muito bom, mano. Richard, isso é muito bom. Vamos lá. Toca do Bess. Toca do Bess. Toca do Bess. Toca do Bess. Chutou. 4x0, mano. Vamos colocar o Fredão. Mano, o time tá jogando muito bem, mano. O time tá jogando muito bem. Muito bem. Tira. Boa. Vamos embora. Vai, Richard. Corre, malandro. Corre, malandrinho. Corre, malandro. Corre, malandro. Corre, malandro. Fora da área. Eu vou sair de fora da área, hein. Ó. Uh. Escanteio. Cobrei. Olho no lance. Ninguém. É nossa. Toma. Hum. Bora. Agora. Agora, Richard. Hum. Boa. Vamos embora, vamos embora. Passou. Aqui. Aqui. Golaço. Hum. É esse. De longe, Ronaldinho. Ronaldinho. Caraca, mano. Tá. Tô massacrando os caras aqui, velho. Primeiro passe aí. Primeiro jogo, a gente tá massacrando. Tem que fazer, não. Mole, molinho. Molinho, molinho. Mano, Richard é o cara, mano. Richard é o cara. Não sei quantos gols ele já fez aí. Tem quatro? Acho que ele já fez. Tem cinco? Ele já fez quatro, né? Bom, galera. Vai terminar aí o primeiro jogo. Boa. Todos os gols do Richard? Não. Um de Leão, né? O Messi e quatro do Richard. Mano, jogamos muito bem aqui. Nosso primeiro jogo no modo carreira, galera. É bom que a gente vai pegar bastante coisa aqui. A gente vai também, mano, evoluindo o nosso time. Vai ser bem bacana. Top demais. Opa, já evoluímos aqui, hein? Liberamos mais uma bagaça aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Liberamos também. Ganhamos dinheirinho aqui. Bacana. Desafio ao vivo. Top também. Nossa, liberou bastante coisa aqui, galera. Não sei o que é essas bagaça aqui, meu parceiro. Mas uma hora eu vejo o que é esse negócio aqui. Vamos ver conquista aqui. Liberou também bastante coisa em conquista. Deve ser jogador? Não. É contratos, né? Contratos de agente. Bacana, velho. O jogo é muito bom. Vamos ver aqui de novo aqui. Vamos em modo carreira. Segundo jogo, o que é isso aqui? Dia de recompensa. Vamos ver o que é isso aqui, galera. Será que tem como resgatar? Tem. Opa. Olha aí, ó. Top. E o próximo jogo é contra, contra, contra. Não aparece? Não aparece? Estamos em primeiro na classificação. O próximo time aqui é contra o Getafe, galera. Então vamos jogar contra eles aqui. Nosso time aqui está mais ou menos. Está meio cansado ali a galerinha, mano. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse estádio, meu parceiro. Cara, top o jogo, mano. Joguinho top demais. E, futebol. O que você não consegue fazer esses negócios, viu? Vamos embora, galera. Vamos embora. Getafe aqui. Eu acho que deve ser um pouco mais difícil, né, mano? Boa. Tirei. Vou tomar o primeiro gol. Não. Não. Boa, goleiro. Tira. Tira. Pega o goleiro. Rapaz, tomamos um. Mano, que falha do goleiro, mano. Toquei errado ali, meu parceiro. Aí, o goleiro não saiu. Saiu da bola, goleiro. Olha lá, meu Deus do céu. Você não é assim, Rony. Vamos embora, Richard. Vamos embora. Tocou ali, ó. Toque e passa. Ai, toquei errado. Toquei errado, meu parceiro. Boa, Messi. Boa. Toquei aqui. Vai, Ronaldinho. Tocou. Toque e passa. Toque por cima. Ai, eita. Caramba, bicho. Toca por cima. Lindo da bola. Tocou de novo. Vai, vai. Vai, meu parceiro. Aqui, ó. Richarlison. Chuta, Richarlison. Boa, vai, Richarlison. Boa. Aqui embaixo. Isso, Richarlison. Ronaldinho, monstro. Mostra a sua qualidade, Ronaldinho. Já deixou um no chão. Vambora. Vai, Ronaldinho. Ronaldinho. Caramba, o Ronaldinho tem que evoluir o toque do Ronaldinho, mano. Temos que evoluir o toque do Ronaldinho. Vambora. Tocou aqui embaixo. Richarlison. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Aqui embaixo. Toque e passa. Passou. Vai, vai, Richarlison. Ai, Charles. Richarlison, assim não, mano. Toca lá e passa, Ronaldinho. Toca e passa, Ronaldinho. Toca aqui por cima. Toca aqui por cima. Toca aqui por cima. O Ronaldinho. Vambora. Vambora, Ronaldinho. Só fazer o Ronaldinho. Só fazer o Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. Você demorou demais, mano. Demorou demais, Ronaldinho. Aí, Charles. Aí, Charles. Toca e passa. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Isso. Vamos. O Messi. É, Erice. Vai, Messi. Resolve, então, Messi. Resolve, Messi. Resolve. Mano, tô pra fora, mano. Ai, ai, ai. Bom, galera. Vai terminar o primeiro tempo. Hum, tá difícil, mano. Tá difícil, meu parça. Vamos lá pro segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, empatar essa partida, hein, mano. Vamos, Richards. Vamos. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Vamos, Richards. Vamos, Richards. Vai, Richards. Para da área. Para da área. Daí mesmo. Isso, vai aqui, ó. Richards. É agora. É agora, Richards. Só fazer. Ah, mano. É o azar, mano. É o azar. Vai, Messi. Vai, Messi. Te fora da área. Vamos, vamos, Messi. Te fora da área. Caramba, o goleiro pega tudo, mano. Você não vai ficar preocupado já. Aí, Charles. Agora. Aí, Charles. Ah, Ronaldinho. Aqui embaixo. Pô, Charles. Aí, Charles. Toca e passa. Toca e passa. Agora. Ah, mano. A bola não entra, meu parceiro. Não tem como, não, mano. Só para fora, mano. Só para fora. Aqui, aqui, ó. Isso. Vai para o Messi. Vai, Messi. Boa. É que enfim, mano. Você é louco, meu parceiro. Mano do céu. Muito difícil, mano. Difícil você fazer gol aqui, meu parceiro. Boa, Messi. Vamos lá. Vamos virar essa bagaça. Coloca na frente. Isso. Ninguém pega. Ninguém pega. Vamos rir. O pombo. Vamos, o pombo. Olha o pombo. Olha o pombo. Olha o pombo. O golaço. O golaço. O Richard. Isso. Monstro. Boa. Já viramos essa bagaça, velho. Caramba, está difícil demais, meu parceiro. Debrou todo mundo ali. O maluco falou. Opa, nós vai na onde, pai Nenê? Vai na onde? Deixou o monstro sozinho. Na velocidade. Vai fazer. Então toma lá no cantinho. Mano, o gráfico está bonito demais, hein, mano? O gráfico está bonito. Aqui. Toca e passa. Toca e passa. Toca e passa. Richardos. Vai, Richardos. Deixou o monstro, não. Ai, cansou. Então toma de fora da área. Então toma de fora da área. É o golaço. Mano, Richardos joga demais, mano. Joga muito, mano. Joga muito. Não pode deixar o pombo voando, meu parceiro. Olha lá. Driblou. Chutou de fora da área. O goleiro ali meio que aceitou. O goleirão vai buscar, Nenê. Vamos que vamos. 3x1. O jogo estava difícil. Agora está ficando tranquilo. O jogo que estava difícil. Agora está tranquilo, galera. Vamos embora, vamos embora. Recuperamos a bola. Vai, Richardos. Vamos embora. Botou na frente. Vamos, Nenê. Toca e passa. Toca e passa. Toca e passa. Ronaldinho dá um toque por cima para o Richardos. O golaço. Você é louco, mano. Hat 3 do Nenê. Ele passou. Falou assim, Ronaldinho, toca nele. Toca nele, Ronaldinho. Dá um toque por cima. Toma. E de primeira. Golaço, mano. Canteio. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol de cabeça. Faz tempo que a gente não faz um gol de cabeça, hein, mano. Vamos embora. Vamos embora agora. Vai ser agora. Difícil fazer gol de cabeça. Ixi, ninguém segura o cara não, parceiro. Pega. É nossa. Bom, galera. Final de jogo. A gente ganhou de 4x1. O primeiro jogo foi 5x0, né? Caramba, mano. Esse jogo aqui foi bem mais difícil que o outro. E vamos ver o que a gente ganhou agora, né, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Está no extremo, hein, galera. Está no extremo. O negócio está no difícil, mano. Bacana. Vamos pegar aqui a nossa recompensa. Vamos resgatar. Top. Eu não sei o que é isso daqui, mas beleza. Mano, essa jornada aqui eu vou jogar simplesmente com vocês. Só com vocês, tá? Então, esse daqui é o nosso calendário aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó, depois vai ter mais times tops aqui, meus amigos. Top demais. Eu acho. Vamos ver o que tem aqui. Campeonato Espanhol. Recompensa. Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol. E depois vai ter mais para frente vai ter o Barcelona. Mano, nós estamos em primeiro lugar aqui. Top demais. Vamos ver aqui quem a gente pegou de recompensa, né, galera? Vamos ver aqui nossas conquistas. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Temos aqui mais conquistas. Resgatar. Mano, vamos tentar contratar alguém para o nosso time. Estamos com 600 moedinhas ali, né? Quase 700 contratos. Então, vou apertar aqui, ó. Vamos ver quem que a gente vai tirar. Tomara que venha um jogador bom. A possibilidade de tirar um jogador aqui, cara, é pequena, mano. Olha, dá até para tirar uma cartinha preta aqui, ó. Mas olha a chance de tirar um jogador de cartinha preta. Olha a vermelha. 10%. Ouro, então, 58%. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos dar dois girinhos, né? Vamos dar dois girinhos aqui, ó. Da Espanha, bom. E o goleiro, moleque! É goleiro, mano! É goleiro! Cartinha vermelha, hein, papai? Cartinha vermelha aqui, mano. Até para isso o Negrete está com sorte, mano. É 78? É. Mas é cartinha vermelha. É um goleiro. Eu estava precisando de goleiro, meus amigos. Vamos lá, galera. Vamos dar mais um giro. Vai que a gente leva sorte grande aqui de tirar um jogador legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, completou basicamente o nosso time. Vamos lá, mais um, galera. Vamos ver se a gente leva sorte grande, hein. Vou apertar aqui de novo. Vai que é um bugzinho também igual no E-Football, né, mano? Vou apertar aqui bem na cartinha preta aqui, ó. Para dar sorte, mano. Ó, cartinha preta, mano. Mano, imagina se a gente consegue tirar um jogador de cartinha preta. Vamos lá. 3, 2, 1. Desejem boa sorte, galera. Fui. E vamos. Nossa! Nossa, que susto, mano. Que susto. Eu jurava que era jogador de cartinha preta, mano. Caraca, velho. Eu vi ali um bagulho do nada, meu parceiro. Falei, o que é isso, mano? Opa, parece um bug esse bagulho aqui, hein, mano. Mano, vou dar mais um giro que eu gostei. Vou dar mais um giro que eu gostei aqui, mano. Viu uma cartinha ali. Legal. Agora eu entendi o que é, galera. Eu entendi o que é. Aquele negócio ali. No vídeo passado eu fiquei na dúvida. Agora eu sei o que é. Beleza? Vou dar mais um giro aqui. Vamos lá. Vamos ver se torce. Vamos torcer para que venha um jogador cartinha preta, mano. Vamos ver. Vai que venha um ralo, algo do tipo aí. Vai ser top demais. Vamos lá. Vou dar mais um girinho aqui. Vamos ver. E mais uma cartinha, cara. Ah, tá bom. Mais uma cartinha não, né, cara? É um prêmiozinho aí. Bacana. Vamos lá. Vamos ver o que é essa bagaça aqui, ó. É olheiro, galera. Então a gente pode trocar. Tá vendo aqui no lado aqui, ó. As possibilidades, então, de vir um jogador preto não é ninguém. Tá vendo? Não tem ninguém. A possibilidade aqui também de vir um jogador bola, bola entre aspas, né? Porque a gente tá acostumado com o e-futebol. A chance de vir um jogador cartinha vermelha é 5%. Amarelo, 27%. E azul é 68%. Se eu colocar as duas aqui, opa, já sobe. Porém, não dá pra pegar ainda jogador bola preta. Então, mano, o que que é isso, mano? O que que eu vou fazer? Eu vou guardar, mano. Vou guardar aqui pras próximas, né? E vou colocar, obviamente, o nosso goleiro aqui no nosso time, né? O goleirão chegou. Mano, muito obrigado aí ao nosso goleirinho aí, né, mano? Que segurou as pontas aí por enquanto. Mas olha o nosso time como é que tá ficando já. Cara, tinha... Mano, o time quase todo aí. Quase todo aí já é vermelho, né, mano? Quase todo. Ó, mas tem mais táticas aqui, mano. Legal. É... Deixa eu ver aqui na escalação. Aqui, ó. Escalação automática. Vamos ver como é que vai ficar. É. Não mudou muita coisa, não. Eu vou tirar esse volante aqui. Vou colocar ele aqui no nosso time. Cadê, cadê, cadê? Hum... Ah, vou deixar ele aqui no lugar de quem? Deixar aqui, ó. Pronto, galera. Fechou. Esse daqui, então, é o nosso time. O jogo tá muito legal, galera. Muito legal mesmo. Chegou um jogadorzinho aí que a gente tava precisando, que era o goleiro. E o time quase todo rosa já, mano. Quase todo. Só faltou um lateral ali, os dois laterais. E aí, galera? Tá gostando do modo carreira? Se a gente conseguir bater aí mil, mil não, 600 likes, tá bom? 600 likes. Eu já solto já o próximo modo carreira. Eu ia falar rumo à estrelata. Beleza? Então, o modo carreira daqui a pouco. Então, pra vocês, 600 likes, hein, galera? Não esquece dos 600 likes. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. E aí, galera.